O Hamilton também, o Hamilton também, mano, o Hamilton, pô, se você pega ele no início da Fórmula 1, coitado, o bichinho também era estragadinho, igual a mim, pô. Só que o cara é o piloto, um dos mais importantes da história, pô, a grana que ele tem, eu consigo me arrumar também, pô. Você pega umas fotos do Hamilton também, pô, modelão, pô, modelo. Ó. Aqui, ó. Tô penteado. Você pega uma foto dessa do Hamilton aqui também, pô, maluco é bruto, pô, mas aí também, pô, tá ligado? Se eu ganhasse o que ele ganha também todo ano, você acha que eu não poderia estar assim também? Poderia, pô, claro que eu poderia. Rapaziada, vocês subestimam o poder do dinheiro, pô. Vocês subestimam pra caralho, pô. Eu sou estragado assim porque eu sou pobre, pô. Se eu tivesse a grana do Hamilton, você acha que eu seria desse jeito? Nem fuderam, pô. Tá maluco? Seria o chefe cozinhando você todo dia. Ah, mano. Não cabendo em casa.